Salve rapaziada, vocês estão de boa, eu tô bem de boa, rapaziada, hoje estamos aqui carregando, acabamos de carregar o caminhão, tá vindo outro caminhão carregado ali de outra usina, tá amanhecendo o dia rapaziada, agora é cedo né, agora são 6 e 38 da manhã carregamos a primeira carrada aqui tinha como virar ali galera e ir sentindo promissão, não ia precisar alonar o caminhão, só que eu vou preferir ir pela Rondon pelo fato do caminhão forçar menos e a estrada vai ser melhor, vai dar a mesma distância só que muita gente tá virando ali pra não precisar alonar mas eu vou alonar o caminhão rapaziada, eu queria deixar um salve pra uma galera aqui logo no início do vídeo, vou ficar aqui no sol que fica melhor, né, a imagem vou deixar um salve aqui pra uma galera que comentou nos videozão pra mandar um salve por Marcos e Éder de Bastos, São Paulo Bruno de Ribeirão Preto João Lucas de Iteldoro, São Paio Gustavo de Alagoinhas, Bahia Ronaldo de Apucarana Paraná, já trabalhei cavando piscina nessa cidade Marrone Rocha Bom Jesus da Serra, Bahia Gabriel de Flórida, Paulista Gabriel de Marília, São Paulo Hugo Gabriel Juazeiro, Bahia João Vitor de Guararapes Rogério de Passatuba Paulo de Portugal Lisboa Edmar de Promissão também motorista de Canavieiro aqui pertinho e Lourenço de Maceió Alagoas rapaziada, se você escrever seu nome e sua cidade no próximo vídeo é só deixar nos comentários que eu sempre tô anotando sempre tô mandando um salve tá tendo bastante comentário ultimamente então às vezes eu demoro um pouquinho pra responder e se eu não falei seu nome só comentar de novo aí que eu sempre tiro um tempinho pra tá anotando os nomes entendeu rapaziada e vamos lá galera vamos lonar o caminhão aqui pra pegar a rondão né aproveitar tá fresquinho tá suave e eu acho que eu vou passar na padaria mano pra comprar um café da manhã eu tô com fome velho eu achei que não ia me dar fome antes eu não jantei passei na frente da padaria pra vir pra cá e não comprei mano eu já tô soltando aqui a lona aqui ó ó o jeito que o bicho solta você tá doido olha lá tá vindo outro caminhão ali galera ó já tá vindo outro bruto ali ele é um Mercedes vou filmar ele passando pra vocês vamos soltando a lona aqui já vou soltar de trás ali já para ali olha lá o bichão vindo vou mostrar pra vocês aqui no fundo aqui ele passando olha lá o bichão vindo será que é da Cleal não tem nada né galera é da hora olha o bichão aí top hein rapaziada ó tá carregado também galera provavelmente ele vai lonar ali pra pegar também a a rodovia o tamanzão do bicho mano você tá doido é um trem né mano rodotrem né já tá já se diz o nome top top então vamos lá rapaziada vamos parar de conversar e vamos lonar esse bicho aqui vamos soltar aqui já pro chão a bicha lonar rapidinho também galera não demora muito não rapidão a corda já caiu vou pôr meu boné ali no caminhão rapaz esse caminhão tá sujo tá faltando água aqui galera não tá podendo lavar caminhão mais tá proibido só tá podendo colocar água no ar no ar ali olha lá porque tá com muita falta d'água esses dias aí a usina quase parou por falta d'água fizeram a moenda também até ontem né até ontem a moenda tava tava quase só tava uma rodando né outra tava parada aqui precisa de água pra tá rodando as lagoas aqui ao redor aqui os pipos pegarem água não tá podendo pegar porque tá muito baixo o nível delas baixa tá quase seco mano então se o aqui na nossa região aqui tá complicado de água já bem complicadinho pra ter a ponta aqui eu acho que ele não vai muito lá pro outro lado não que eu não sorteio os braços ainda vai ficar alto hein tinha que pelo menos ter soltado os braços não tá enroscando ali vamos ver galera se chegou aqui do outro lado chegou ainda só subir aqui na carreta que eu pego aí vamos pegar puxando a carga não ficou tão alta então não vai dar trabalho pra colocar a lona só tem que forçar os braços assim pra vim aí esticou esticou jóia eu vou passar na padaria ali mano dentro da cidade é vai demorar um pouquinho uns 20 minutos pra me chegar por lá ainda vou comprar acho que um todinho ali um pão de queijo tomar um cafezinho da manhã legal sossegado provavelmente na usina vai estar com fila pra descarregar ou seja tomou um tomou um todinho ali um pãozinho de queijo sossegado vou filmar pra vocês indo lá passando lá na padaria e se a cara aqui no final ficou baixo mas foi transbordo tudo não ficou um palito de cana no transbordo só que é que os transbordos tava tava meio baixa as cargas mesmo eu pensei em virar ali galera pra lá pegar pra lá que aí eu não precisava rolar o caminhão só pegava pra lá só que o tempo que eu vou tipo assim aqui até eu chegar na pista lá até que andar pro meio descarregador de cana aí então o tempo que eu vou demorar pra chegar na pista é o tempo que eu vou lonar o caminhão aqui e por aqui é bem melhor aqui na Rondon já tá pertinho aqui a Rondon porque ali é uma pistona ixi top só sobe e desce só quem conhece a Rondon sabe que é uma pista boa ou seja não vai forçar o caminhão a pista é boa de andar não tem buraco é só esse trechinho de terra aqui esse trechinho de terra também não é tão ruim até chegar ali na Rondon é uns trechos bons né aí segunda carreta já era totalmente lonada puxar a cordinha da primeira aqui achei que não ia chegar mas chegou a gente amarra esse 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 parafuso na ponta aqui pra dar peso na cor ó tração animal hein fio meu Deus do céu que peso é esse já era essa lona aqui ela é um pouquinho mais curta que a outra fica da hora cobre o caminhão inteiro carreta certinho acho mais da hora a segunda carreta a lona da segunda né galera agradecer a vocês demais por estar comentando nos vídeos por estar compartilhando os vídeos de coração mesmo quem não me segue no instagram tá na descrição do vídeo aí eu tô movimentando um pouco mais o instagram agora postando mais meu dia a dia quando eu venho pra roça tudo mais né tipo assim tudo meio que no ao vivo mesmo e quem quiser mandar mensagem por lá também nem sempre eu consigo responder mas eu tento responder também tirar alguma dúvida se você comentar no videozão aí eu também tento responder eu acho mais fácil eu responder aqui no youtube do que lá porque lá tipo assim tem muita muita gente que eu converso aqui no privado entendeu colega uma coisa e outra então cai muita mensagem mano grupo essas coisas entendeu e acaba mas eu respondo também mas se quiser acompanhar meu dia a dia lá já hoje só hoje seis horas da manhã acho que tem mais um tem uns três stories que eu postei lá ali na roça o pessoal jogando cana no caminhão o pessoal colhendo e saindo aqui carregado aqui o youtube ele demora um pouquinho mais pra mim tá postando porque eu tenho que editar o vídeo né fazer uma capa tudo mais e aqui no meio da roça aqui a internet não aguenta fazer isso mano então tem que fazer em casa ali o motoqueiro vai virar onde o pessoal tá vendo o caminhão chega até um aranhão lá pra ele virar é ali galera parei bem depois da curva parei na curva fiquei pensando falei se é que eu vou se é que eu não vou falei não vou bom galera tá tudo lonado já o caminhão olha lá tudo certo não tem muito mais o que fazer aqui agora eu vou usar meu banheiro ao ar livre ali tirar a água do joelho e assim né vai hoje é domingão galera domingão brabo e é isso aí né tamo na rodagem movimento acho que vai tá até meio até meio curto na pista bom vamos lavar a mão ali e bora bora pegar o bruto bom vamos acelerar o bicho tudo certo já deixo o trem do ar mais ou menos ligado que já já começa a esquentar agora tá fazendo 19 graus tá um um tanto bom ainda né o ruim que começa a ficar de dia rapaziada vamos abrir esse lado aqui duvido ó o caminhão chega daquela pendida pula acho que ele ia sair mais pesado não sei o que é tão pesado não é pior que tá ventando mano aqui aqui pra fora não sei se fechar do outro lado melhor às vezes melhora vamos ver melhorou mesmo é porque o ar fica circulando entendeu quando você abre o espero que o ângulo da cana esteja bom para vocês aí a gente está pegando cana crua agora piazada porque ele estava pegando essas canas queimadas queimadas queimou muito olha lá Rondon aqui o tanto vai andar aqui é meio curto para chegar ali na Rondon e está compensando mais pegar Rondon a estrada aqui não é tão ruim até chegar lá é com essas pedrinhas aí ali eu sei que tem um descidão tem um descidão ali para pegar a pista ali antes de chegar vocês vai ver o ponto está escrito na placa ponto obrigatório de enlonamento mas daí da auto usina olha um monte de cana caída ali o pessoal está lonando o caminhão olha aqui rapaziada aquele caminhão que a gente viu passando que eu falei que ele ia colocar a lona antes de chegar legal os caras colocam até em placa para o cara enlonar o caminhão aqui o descidão que eu falei para vocês que não vai pegar para pegar Rondon ali os carros passando na pista já ali a gente tem que entrar meio atento que até a gente pegar embalo demora tem que não embalar esse caminhão aí rapaziada segurando aqui no descidão olha lá o canavieiro passando bruto lonadinho tem que segurando o bicho olha que ele desliza até a frente essa areia aqui a carreta vai empurrando muito peso estou segurando não foi do pé rapaziada freio do pé ele freia todo o conjunto inteiro caminhão escarreta já posso abrir só que aqui é o seguinte tem que entrar meio ligeiro a poeira subindo a gente está 23 por hora até a gente embalar entendeu só vem a poeira subindo ali estou ligando esse bicho aqui para ele ir acelerando o caminhão meio que sozinho por enquanto aí aí eu não preciso ficar acelerando entendeu rapaziada travei a aceleração dele no 90 ali ele vai tentar manter no 90 lógico ele não vai conseguir ficar do peso né mas ele vai ficar acelerando vamos tacando marcha estou com fome estou louco para tomar um um torradinho e comer um pãozinho de queijo ali chegar na padaria agora sai da Rondon rapaziada vamos pegar aqui sentindo a manhalava aqui estou com os vídeos fechados do caminhão ouvindo uma música aqui só relaxando um pouco né galera tem que aproveitar a viagem agora eu tenho que abaixar o som senão está ligado né está ligado direitos autorais vem atrás mas estamos chegando rapaziada aqui na cidade onde eu vou passar na padaria onde eu vou passar filmando para vocês comprar comprar o café da manhã né eu estou com fome coloquei ali o painel você me dá uma olhada na média dele mais ou menos ali olha o solzão já está lá em cima já mano já está subindo para os 22 graus já ali rapidinho rapidinho já vai estar aos 38 do dia a dia olha o presídio lá embaixo a ave maria mas é isso aí rapaziada vamos tacando marcha aqui bom rapaziada estamos chegando aqui na curva na cidade já olha lá eu já vou baixar o volume do meu rádio né já para não não dar B.O. vamos pegar aqui galera aqui ó o caminhão já está no automático já está reduzindo sozinho ele está sentindo o peso né tem que cortar uma terceira aqui mano aqui é Zic para fazer a curva aqui foi onde eu gravei é que o chassi do caminhão não aguentou ele torceu o caminhão velho no meio aqui ele querendo ou não é muito peso aqui para fazer a curva né velho o caminhão pesa de verdade olha lá galera a curva nesse modelinho ele vem vindo entendeu devagarote aqui teve um Mercedes que foi fazer galera ele aqui é a gabina aqui é a parte de treino onde vai a carreta em cima ele fez assim ó torceu só que ele pegou a curva puxou o bicho ele veio foi uma mandada só esse anel viário aqui é bem bastante buraco mano aqui é Zica para fazer bicho aí eu não estou nem ouvindo meu somzinho caramba é mas não pode também sair se sair no áudio do vídeo aí dá complicação esse caminhão aqui é de autosina não é da não é trabalho não pleno domingão o caminhão parar é complicado velho que aí vai ter que pedir socorro né mas socorro os caras cobram caro também pleno domingão né quem quer trabalhar eu não queria mas estou aqui fazer o que fechar esse vidro aqui e já era olha o bicho virando rapaziada mas você filmar meio do nada para vocês já estou aqui na cidade já estamos pegando rompendo aqui deixa eu posicionar a câmera já estamos chegando aqui na padaria também galera estou do jeito eu falei mano vou gravar essa curvinha essa curvinha que ela é meio ruim a gente fazer aproveitar e gravar para a galera né mas já estamos chegando na padaria aqui galera aqui em cima já vou ter que gravado na cidade para vocês aí eu seguro a câmera não sei parece que ela está torta vamos pegar rompendo aqui eu zerei a média só para ver como ela estava fazendo mas até que está fazendo acima de 1 km por litro está bom ligar o freio motor do bicho só no freio não dá conta não tem que ter o freio motor para ajudar se não passa reto é o solzão está clareando rapaz esse horário que começa a clarear o dia para mim é o pior horário que é tipo assim dá sono mano que nem pega tipo assim quando eu pego o caminhão está de noite ainda é madrugada 5 horas está escuro levanto umas 3 e pouco 4 horas 5 horas estou no caminhão aí tipo assim começa a clarear 7 horas da manhã o solzão começa a arder aquela claridade começa a cansar as vistas começa a dar sono esse horário aqui é zica olha que poeira você não está maluco a padaria aqui na frente rapaziada já vou encostar o caminhão ali já desço lá vamos ver se tem pão de queijo ainda quase 8 horas da manhã não sei se vai ter vamos ver se tem se não tiver é fazer o que pega um doce ali uma coquinha aí não improvisa né só sei que eu quero tomar um café da manhã só sei disso que ontem eu comi só salgadinho comi pipoca aí tipo assim não sustenta né mano chega de manhã você já está com fome já quando eu janto beleza eu fico quase até no almoço tomo só um copo de leite antes de sair de casa umas 4 horas da manhã eu tomo um copo de leite aí eu vou almoçar lá por umas 11 horas só fixei o tempo todo aí sem comer nada não estou trazendo mais bolacha mano porque eu estou só está aqui engorda só né só comendo besteira só dirige não faz nada não faz um exercício nada né aí por isso que o caminhoneiro é barrigudo aí eu falei pô vou vou dar uma segurada nas bolachas aí mano você está doido mas é zica mano toda vez que eu passo perto de padaria velho ixi mas será que vai estar lotada a padaria velho é que hoje é domingo né o pessoal vai acordando ixi está lotada galera ai meu deus fala sério mano padaria lotada é agora maico cara eu falei na hora que eu passei aqui eu falei eu não vou parar porque estava tinha bastante gente mano ixi está lotada velho o pessoal está até para fora ali nossa mano ah velho eu vou deixar quieto eu não vou parar não ou eu vou velho lá fora que está lotada mano ah mano eu estou com fome ai velho que indecisão mano eu estou com fome velho eu vou lá pegar alguma coisa porque eu penso assim eu vou chegar na usina mano eu tenho fila pra caramba lá velho então eu vou ficar umas 3 horas com o caminhão parado lá velho ai 7 e 37 da manhã e vou ficar assim 3 horas lá sem comer nada velho eu vou lá rapaziada vamos lá pegar alguma coisa lá mastigar algum trem vamos lá aí paramos o bichão aqui ó deixamos um espaço ali pra passar alguém o caminhão tá bem sujo mano que ele não pode tá lavando lá tá com falta d'água aqui né vamos lá pegar rapaziada o caminhão tá alonado ainda lá na usina eu tiro a lona tá bem muita fila lá né não compensa tirar a lona aqui compensa chegar lá e tirar lá aqui tá na padaria mas tá com fila né rapaziada vou ter que esperar um pouquinho todo jeito vamos ver se nós achamos pão de queijo aqui ainda né vamos ver o que vira aqui bom rapaziada pegamos uma fila ali demorou um pouquinho encostou outro motorista ali pra pegar não tinha pão de queijo comprei salgadinho coca doce aqui o bruto ó ali outro motorista parou com o caminhão vazio ele foi ali na mesma usina que a gente aí tá indo lá naquela frente que eu acabei de vim né parou ali pra comprar um café da manhã também ele falou tá faltando cana na usina viu levei um susto eu falei ó louco eu saí de lá tinha uns 500 caminhões é que é zoeira eu falei se tiver faltando cana ele lascou velho que aí eu tenho que chegar lá e tirar a lona né mano mas vamos acelerar rapaziada aqui o caminhão dele aqui ó passar gravando pra vocês aqui o caminhão dele jogar uma CL aqui pra nós sair né carregado bem pesado tá com Mercedes aí ó e é isso aí rapaziada agora vamos tocar pausina chegar lá tirar a lona né e rapaziada se vocês gostaram desse novo formato de vídeo um pouco mais cortado né já comenta no videozão aí vocês preferem vídeo sem corte seja tudo emendado que eu comecei a fazer esses vídeos mais cortados agora entendeu pra ver como é que fica assim fica mais dinâmico fica mais legal mostrando tipo mais as melhores partes né as partes mais interessantes porque os vídeos anteriores que eu tava postando não tinha corte nenhum do jeito que eu começava lá terminava deixa eu fazer essa curva aqui primeiro essa curva aqui tem que abrir pra cá dentro de cidade é complicado mano eu sempre jogo a cara do caminhão pra cá na hora que eu fazer a curva porque eu consigo ter visão aqui entendeu rapaziada assim não joga o bicho e é isso aí galera deixa eu fechar esse vidro eu não gosto de ficar vendo esse vidro que ele tá na manivela mano vou até eletro que esse daqui quebrou o motorzinho e deixou na manivela e é isso aí rapaziada se vocês gostaram do vídeo não esquece de deixar seu like se inscrever no canal de comentar no videozão aí fechou rapaziada valeu e até o próximo episódio fui tchau 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 tchau